Opa aí pessoal, beleza? Gabriel aqui, velho. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no nosso canal, beleza? Então, galera, eu vim trazer hoje aqui pra vocês umas shaders muito top mesmo, beleza? Vai tá modificando aqui algumas coisas aqui no CMCP, mano. E no caso aqui, essas shaders, né? As Zebra Shaders, né? Hoje tá aqui na sua versão 1.8.1, beleza? Na versão fixa pra tá corrigindo bugs aí, né, cara? Podemos dizer assim, beleza? Também tá melhorando aqui algumas coisas. Como vocês podem perceber, olha que dora mesmo essas shaders aqui, né, mano? Ela tem movimentação aqui na grama, nas folhas, né, mano? Olha como é que fica a iluminação aqui da lava, beleza? Também da tocha, né, que eu vou tá mostrando pra vocês. Também de outros itens, né, galera? Iluminação dos itens, né, que emitem luz, né? Logicamente, né, cara? E olha como é que fica a água, né, mano? Tá muito top mesmo essas shaders. Então eu vou tá mostrando pra vocês aqui nesse vídeo, né, galera? Inclusive, vamos tá indo aqui para o Nether, né? Para tá vendo como é que ela fica, como é que ela se comporta, né, aqui no Nether, né, mano? Pra ver se ela modifica aqui muita coisa. A lava a gente já sabe que modifica, né? No Nether tem lava, obviamente aí, né, cara? Mas é isso aí, mano. Se o vídeo começar, mano, peço que você deixe o seu likezão aí embaixo, que é muito importante, beleza? Se você é novo por aqui, mano, chegou agora e gostou do nosso conteúdo, inscreva-se, mano, e ativa o sininho pra não perder um vídeo novo aqui do canal. E me sigam nas minhas redes sociais, né, mano? Vai tá tudo passando na tela pra vocês agora, aqui, velho. E é isso aí, galera. Chega de enrolações e vamos que vamos para o vídeo. Então agora é o seguinte, mano. Como eu disse, o nome dessas shaders é Zebra Shaders aqui, beleza? Ela tá aqui na sua versão mais recente, né, que é a 1.8.1, né? Uma versão fixa, né, pra tá corrigindo bugs e tá modificando algumas coisas. Como vocês podem perceber, ela modifica bastante coisa, né, já já vamos para o Nether, né, pra ver se ela modifica aqui algumas coisas do Nether, né, mas enfim. Olhando aqui pra lá, né, você pode perceber que ela meio que fica mais clara, né, mantém aquela coloração mais clara, tem um brilho maior, beleza? Como vocês podem perceber aqui, muito top. Você pode perceber também que ela tem uma movimentação aqui na grama, né, mas não é aquelas movimentações exageradas que a gente vê em outras shaders, beleza? É uma movimentação mais suave, né, de tipo, demora um segundo pra tá trocando aqui a animação, né, da movimentação aqui das gramas e também das flores das árvores, né, que ela modifica também. Então não é aquilo exagerado, né, que a gente tem o costume de ver aqui em outras shaders, beleza? Você vindo aqui pra cá, né, cara, deixa eu ver se ela modifica aqui também o movimento aqui das flores. Não, as flores não, só a grama e a flora das árvores, né, cara? Você pode perceber que ela modifica aqui também, no caso, o movimento aqui das flores das árvores, beleza? Fica aquele movimento bem suave, né, cara? Não fica nada exagerado aí. Você percebe também que ele adiciona aqui essa sombra, né, ao redor aqui dos blocos, né, cara? Aqui debaixo das árvores também. Cara, isso é muito top, mano. Pra você tá podendo ter esse efeito, você tem que tá ativando aqui a opção de iluminação suave, cara. Então você ativa a opção de iluminação suave e você vai tá conseguindo ver, no caso, que essa mudança aqui na shaders, beleza? Que ela shaders coloca aqui no jogo, cara. Você vindo pra cá, né, cara, tá olhando aqui a água, você pode perceber que ela fica com a coloração mais clara, né? Podemos dizer assim, mais transparente. Não fica com aquela coloração normal, né, de azul mais... Um azulzinho mais puxado aí pro azul escuro, algo do tipo assim, beleza? Ela modifica isso daqui também, cara. Ela também modifica aqui as vão enfrentar as suas aqui da cana de açúcar, né, também, ó. Vocês podem perceber aqui, é muito top. Como se fosse o vento mesmo, né, cara? Que estivesse balançando aqui, no caso, que os objetos, né, cara? Mas é isso aí. Você olhando aqui pro céu, você percebe também que ela modifica aqui o sol, né, cara? A lua também, eu já tô mostrando aqui pra vocês. Ela modifica aqui, no caso, tipo, ela meio que remota aqui as nuvens, né, cara? Eu tô com as opções aqui de gráficos aqui ativados. Você tá vindo aqui em vídeo, beleza? Deixa eu ver aqui detalhes do céu, ó. Tá ativado, beleza? Como vocês podem perceber aqui. Então, ela meio que remota aqui as nuvens aqui do seu jogo, né, mano? Mas, você pode perceber que ao fundo, né, galera, ela adiciona aqui, basicamente, aqui uma névoa, né? Uma névoazinha branca, né, cara? Aqui no horizonte, como se fosse, é, tipo, como se fosse os gases aí da atmosfera, né? Que estivessem fazendo isso, né? Mostrando aqui esse brilho, né, cara? Aqui do sol aqui nas... No horizonte, né, cara? Basicamente aqui. Você olhando aqui pro céu, você percebe também que o sol fica mais claro, né, cara? E quando você vai baixando aqui a câmera, você percebe que ele fica mais fraco. E você meio que olhando aqui pro sol diretamente, né? Fica mais claro, né, cara? O brilho, mano, muito top mesmo aqui. Então, agora, vamos estar colocando aqui de noite, né, cara? Pra ver como é que fica. Beleza, galera? Coloquei aqui de noite, mano. Deixa eu ver como é que fica esse céu, galera. Olha a lua como é que fica, cara. Fica muito claro mesmo aqui. As estrelas aqui se movem, né? Tem a sua movimentação normal, né, cara? Se não me engano, tem uma pequena movimentação aqui nas estrelas, né? Uma quantificação diferente, mas, enfim. Olha como é que fica a água, né, cara? Que a noite aqui, quando você tá olhando por fora, mano, fica mais clara, né, cara? Tipo, é como se fosse a luz da lua mesmo refletindo aqui na água. E é algo muito top mesmo. Deixa eu tá vindo aqui pra debaixo d'água, né? Pra ver se modifica alguma coisa. Aparentemente, deixa eu ver, acho que pouca coisa, mano. Acho que pouca coisa aqui, beleza? Mas, mesmo assim, é algo muito top mesmo. Deixa eu tá indo aqui pra um local onde tem iluminação, né, cara? Tá voltando pra cá. Se viu que não é iluminação da lava, né, cara? Como é que fica, mano? Fica algo mais claro, né? Como eu disse no começo do vídeo. É algo muito top mesmo aqui. Então, bora tá indo aqui pro Nether, né? Pra ver se modifica aqui alguma coisa. Ó, vem um zombie field pingling aqui pra cá, né, mano? Mas, beleza. Basicamente, deixa eu tá pegando aqui uma tocha, né, cara? A gente tá indo aqui pro Nether, uma... Ó, tem uma iluminação aqui um pouco diferente, né? Como eu disse, igual a da lava. Deixa eu ver essa tochazinha da alma, né, cara? Ó, já tem uma iluminação mais fraca, né? Podemos dizer assim. Só não sei se é a mesma que dá a tocha normal. Deixa eu tá vendo aqui, mano. Ó, no caso aqui é a tocha da alma, né, cara? Ela tem uma iluminação mais fraca, né, cara? Podemos dizer assim. Mas, mesmo assim, é muito da hora mesmo aqui. Bora tá indo aqui pro Nether, né, cara? Pra ver se modifica alguma coisa, mano. Enfim, galera. Chegamos aqui, mano. Agora bora ver se modifica alguma coisa, beleza? Bom, ali tem a vila... A vila, ó. E a floresta aqui de carmezim. E olha como tá top aqui, mano. A floresta zona aqui, velho. Eu não sei se ela modifica aqui esses novos blocos, né, cara? Possivelmente. Parece que sim. Deixa eu tá vindo aqui pra cá. Tem uma floresta aqui de Nether Wars, né? A floresta estorcida aqui. Deixa eu tá vindo aqui, né? Você pode perceber aqui que tem uma iluminação diferente, galera. Esse congumelo florescente aqui, né? Que a gente tem aqui nessa... No caso aqui nessa floresta de Nether Wars, né, cara? Você pode perceber que ela tem uma iluminaçãozinha aqui bem suave, né, mano? Não é algo tão exagerado, né? Como a gente vê em outras shaders, né, mano? É algo muito top mesmo aqui. Então, como vocês puderem perceber, ela tem uma modificação muito da hora mesmo. Inclusive aqui no novo Nether, né? Aqui nas florestas novas aqui. É algo muito top mesmo aqui. Acho uma estrutura zona bugada aqui. Mas, enfim, né, galera? É isso aí, mano. Mas é assim, galera. Esse aqui era o vídeo que eu queria estar trazendo pra vocês, né, cara? Mostrando essas shaders aqui, né? As Zebra Shaders atualizadas por MCP 1.16. Lembrando que ela funciona na beta mais recente, né? Da 1.16.0.64, né? Que é a versão mais recente. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, né, mano? Mas, enfim. Agora eu vou estar mostrando pra vocês, né? Como vocês podem estar baixando e instalando essas shaders aqui no seu MCP, né, mano? É muito simples mesmo. Vocês verão aí no tutorial agora, cara. Então, galera. É o seguinte, mano. Vocês vão estar clicando aí no primeiro link da descrição, beleza? Que no caso aqui é o link que irá redirecionar vocês aqui para essa página, beleza? No encurtador, né, cara? É muito fácil de estar passando, beleza? Então, o que é que você vai estar fazendo? Quando você vier pra essa página, né? Clicando no link que vai estar na descrição. Você vai estar clicando aqui nessa caixinha de Não Sou Um Robô, mano. Logo pra você clicar nessa caixinha, né? Se aparecer algumas imagens pra você selecionar, você seleciona, beleza? Caso não apareça, né? Já vai estar aparecendo esse Czinho Verde. E daí é só você estar clicando aqui no botão de clique aqui para prosseguir, mano. Se abrir outra aba, né? Você pode estar fechando essa aba aqui que vai estar abrindo, né? De propaganda. Tá voltando pra cá aqui, mano. Beleza? E aqui você aguarda aqui 10 segundos, né, mano? Se aparecer essas imagens aqui na tela, você pode estar clicando no X aqui, mano. E você aguarda que, no caso aqui, a página ser carregada, né? E tá carregando aqui os 10 segundos. Mas após isso, você pode estar clicando no botão de obter o link. Se abrir outra aba, você pode estar fechando essa aba da propaganda e tá voltando pra página lá. E você será direcionado aqui para o site do Mediafire, mano. Depois disso, é só estar clicando aqui no botão de Download, né? Esse botãozinho verde. Tá fazendo aqui o download das suas shaders, mano. E agora eu vou estar mostrando pra vocês, né, como vocês instalam o seu MCP, mano. Então, galera, vocês vão estar precisando aqui de um gerestrador de arquivos que extraia arquivos, beleza? No caso aqui, a shader vai estar vindo zipada aqui pra vocês. Vocês terão que estar extraindo aqui, mano, beleza? Então, pra estar extraindo, você seleciona aqui ela, beleza? Eu tô utilizando aqui o S-File Explorer. Se vocês quiserem estar baixando ele, beleza? Pra estar utilizando, passe na descrição que vai estar o download aí, beleza? Aí o processo de estar passando pelo link, né, do mesmo jeito, né, mano? Sem dificuldades aqui, mano. Mas é isso aí. Vamos estar clicando aqui nos três pontinhos, né? Depois de ter selecionado aqui o arquivo. Clica aqui em Extrair Para, beleza? Vamos estar escolhendo aqui o endereço onde a gente quer estar extraindo, né? Então, vamos clicar aqui em Escolha o Endereço. Clica aqui em SD Card, beleza? Aí você vai estar procurando a seguinte parte, né? A pasta Games com o ponto Mojang. No caso aqui, Resource Packs, beleza? Clica na pasta Resource Packs, dá um OK. E dá um OK novamente, mano. Aí vai estar extraindo aqui o arquivo pra sua... Não vai estar extraindo aqui o arquivo pra pasta Resource Packs, né? Do seu MCP, que no caso é a pasta das texturas. E daí agora é só você estar abrindo aqui o jogo, né? E tá, no caso aqui, ativando a textura lá, mano. Então, galera, entrei aqui no jogo, mano. Então, basicamente, você pode fazer o seguinte. Você pode estar clicando aqui nas opções do jogo, mano. E tá vindo aqui em Recursos Globais. E no caso aqui, basicamente, você pode estar vindo aqui em Meus Pacotes. E tá ativando aqui a Shaders, beleza? Clica na Shaders, né? A Zebra Shaders. Clica em Ativar. Ou você pode estar ativando só quando você for criar um mundo, cara. Não é necessário que você ative agora. Mas como eu já ativei, né? Então, basicamente, é isso aí, mano. Então, depois disso, né? Vamos estar clicando aqui no nosso mundo. Ou então, tá criando aqui um mundo, né? Vocês que escolhem. É só você estar aguardando aqui o seu mundo ser criado, né, mano? Que a Shaders já vai estar instalada no jogo. Lembrando que você pode estar instalando diretamente aqui no seu mundo, né? Pode estar utilizando ela diretamente no seu mundo. Ou então, se você quiser estar utilizando ela em todos os seus mundos, é só você estar no caso aqui, basicamente, estar instalando lá naquela parte de Recursos Globais, né? Que eu mostrei pra vocês agora, mano. Mas é isso aí, mano. Esse aqui foi o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado dessas Shaders. Lembrando, mano. Se você gostou, deixa o seu like aí embaixo, que é importante. Se você é novo por aqui, mano. Chegou agora e gostou do nosso conteúdo. Inscreva-se, né, galera? Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. E me sigam nas minhas redes sociais, né, mano? Vai estar tudo passando na tela pra vocês agora, aqui. Muito obrigado pelos 19 mil inscritos, né? Que nós batemos hoje, né, galera? Sim, mano. Batemos aqui 19 mil inscritos hoje, beleza? Então, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu, né? Bora lá. 20 mil inscritos, né? 20 mil inscritos até o fim de junho aqui, mano. Então, eu vou dar hoje do S-File Explorer, né? Que foi o gerenciador de arquivos que eu utilizei pra estar instalando aqui a Shaders, beleza? No caso, está extraindo, na verdade. E também o da hoje da Shaders estará na descrição do vídeo pra vocês, cara. Se vocês não tiverem aqui visto os vídeos anteriores, né, mano? Vai estar no fim desse vídeo pra vocês. E eu recomendo estar passando aqui no último episódio da nossa série Survival, né? Bora lá. 150 likes pra eu estar trazendo aqui mais um episódio aqui pra vocês, mano. E é isso aí, galera. Obrigado pela sua visualização e pela audiência. E até o próximo vídeo, ó. Fuias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho